Vocês já me ouviram falar aqui muitas vezes da Andréa Delfeco pelo livro A Pediatra. Muitas já leram pela minha indicação ou já tinham lido e o comentário é sempre ótimo. É um livro, uma delícia de ler. Mas não foi o lançamento dela. O lançamento dela foi Os Malaquias, onde ela conta uma história de família, uma família que é desfeita, com um incidente surpreendente. Você nunca leu nada parecido. Você vai adorar. É um livro breve, é um livro com uma escrita fluida. Você que está adquirindo o hábito de leitura, é uma leitura rápida. Você vai adorar. Esse livro ganhou o Prêmio Saramago em 2011. Então, gente, fica a dica desse livro. Eu vou colocar direitinho aqui na legenda.